Salve, salve, rapaziada! Hoje tamo aqui, mano, pra fazer pra vocês um Masterclass tipo da Cianto Cento, que foi o primeiro lançamento da nossa gravadora Gibi. E o Dave vai tocar aí, porque eu tô sem um banco pra ficar sentado aqui do lado, tá ligado? E ele vai ter o domínio melhor. Então, continue com o Dave nesse vídeo aí. Valeu, tropa! É isso, pô. Bora com nós. Botar o fone aqui, pá. Mano, queria ressaltar sobre esse vocal, né? Porque a ideia partiu sobre a parte dele. Oi? Pode seguir normal, eu vou só botar aqui pra eu ouvir um pouquinho. Esse vocal, eu ouvi ele, achei no Splice, Tals. E já logo tive essa ideiazinha do pré-drop, né, mano? Fui atrás de um kickzão. Aqui eu cheguei a fazer dois layers de kick. Peguei esse aqui mais gravinho, pá. Mais gordão. Peguei um outro pra fazer o... O clipezinho, o cliquezinho, né, e tal. Tirei um pouco do grave, mais do grave, deixei do outro. E ele fica assim, meio marcadinho, pá. Aqui, eu cheguei a usar três claps. Segundo seria esse. E terceiro... Esse. Então vai juntando tudo. Fica bem mais encorpadão. Os hatchzinho, né? Não tem erro. Esse top... Esse hatchzinho mais... Ridezinho e tal. Um outro mais aberto. Esse mais abertão. Coloquei um topzinho também. E a bateria dá uma groveada legal. E é isso, mano. Tem uma ambiência aqui de chopp, de vocalzinho. Pra dar uma preenchida naqueles lugares que... A gente ainda não entregou o ouro, né? Meio sombrio assim, tá ligado? Aí tem os leads do break. Foram todos que eu tirei de sample, assim. E mexi em cima, tá ligado? Ele era assim. Aí, tipo, eu dei continuidade aqui na melodia. Mudando... Aí aqui rola, tipo... O pitchzinho, né? Dele. E já cai num outro synth respondendo, né, mano? Que é esses dois aqui. E... Esse que eu coloquei só pra dar uma preenchida maior. Nessa resposta. E depois vem a bateria respondendo. E... E a música vai progredindo assim. Aqui tem um stringzinho. Aí aqui eu já venho trazendo o leadzinho, né? E ele gropa secão, né? No caso. Então aqui nesse eu taquei o kickstart nele, mano. Não, foi o LFL2. Olha isso, cê é louco. Ele tá, tipo... Se desligar. Não, e ainda fiz o fade aqui, né? Vamos falar desses basses agora, mano. Tenho... Três canais aqui, fazendo os basses principais, assim, né? Da bassline. E tem... Alguns basses de resposta aqui, mano. Eu comecei por esse timbre aqui, desse bass. Eu gosto muito desse timbre meio saturadinho, digitalzão. E eu acabei usando só a parte mais média aguda dele, tá ligado? Aqui tem um... Gravezinho até, só que... Acaba que morre tudo aqui, mano. Nos equalizador. Nas paradas. Juntando com um canal só de sub. Eu quis trazer um... Um bass mais preenchido na estrutura, né, mano. Ele tá todo... Ele tá presente ali na bassline inteira. O grave. E... Só para mesmo aqui em alguns... Alguns momentos. Mas de resto ele fica... Soprando o tempo todo. Então... Sei lá. Isso no rolê. Quem tá ali no front. Acho que tá tendo um... Um ataque, mano. Cardíaco. E o outro bass, ó. Juntou com o kick, mano. Tem um tonzinho aqui fazendo a primeira resposta. Acaba que é só um cliquezinho. E aqui tem a primeira resposta, né. Aí depois a outra resposta é só... Na hora do carrinho aí, mano. E aqui tem essa brincadeirinha do... Do carro, né, mano. Primeiro vem um carro. Baixei do Splice, eu acho. Fiquei um carro... Derrapando. E... E depois o efeito como se ele estivesse batendo o carro, né, mano. Aí tem o primeiro vidro. O segundo, que é a mesma coisa, só que um pouco estendido. E um noise. A estrutura do som tá meio padrão, assim, né, velho. É... Geralmente quando eu tenho uma ideia muito rápido. Que no caso foi esse som. Eu tive a ideia, assim, por conta do vocal. E eu comecei a ideia muito rápido. E escrevi ela muito rápido nessa doideira. E quando isso acontece, eu nem me ligo tanto na estrutura e tal. É uma parada muito direta. E já cai no segundo drop, que é a mesma pira, né. Só que tem o vocal extenso. Agora tem uma sirenezinha, né, no lugar do carro. Aí é isso. Eu abri todos os canais e não mostrei processamento. Tem que fazer de novo. Você tem que mostrar, pô. Não, eu mostrei bem detalhadinho. Só que agora eu vou aprofundar nos processamentos. É, então, pra não precisar gravar de novo, só fala assim, ó. Então, galera, beleza. Essa é a estrutura da track. Esses são os elementos que eu usei. Vou falar os produtos que eu não usei. Agora eu vou destacar alguns processamentos que eu acho mais interessante. Porque se ligarem, só tipo... Sim, é isso. Eu não preciso nem falar, vou usar essa parte aí no vídeo. Entendeu? Eu corto, tipo, boto preto e branco. Pronto. É, vou aprofundar aqui com vocês os VSTs, os plugins que a gente mais tá usando, aplicando nas ideias. Os One Vintage que eu tô usando praticamente em tudo. Gosto muito da... Da dimensão que ele me faz chegar. Tá louco, mano? Eu consigo buscar umas frequências nos barulhos muito apagados, tá ligado? É... Tô usando muito coros em vocal, assim, e tal. Deixa só pra dar uma... Uma osciladinha ali. Mano, esse é a mesma fita. Eu consigo equalizar trazendo umas frequências que... Sei lá, normalmente aqui no Nativo, que eu gosto pra caralho, eu não consigo chegar. Com a textura diferente, uma parada diferente. Não tem como, mano. Esse é da Waves, o Lead, sem processamento nenhum. Esse é o barulho sem processamento, mano. Aí a gente liga o processamento. É quase uma sintetização, mano. Aqui a gente tem... O Imager, pra trazer a dimensão do som. É... Level Tool, fazendo o Sidechain. Barrala, uso bastante. Melhor reverber. Esse que é top. O Echo Boy, tô usando bastante também. Pra trazer uns efeitinhos ali, uns momentinhos do som. É muito legal. Esse saturador aqui, pra mim, é o mais pica. Não tem como. Tem esse base aqui de... Fazendo o desenvolvimento do som. Que ele é totalmente arpegiator. Ele é esse timbre. E... Aí eu vou fazendo as alterações. Do... Do rate dele aqui. E... Mano, eu acho que com essa... Essas métricas. De você aplicar a ideia diretamente. É a chave. Eu tive a ideia rapidão assim. Eu já consegui escrever, mais ou menos. E... Foi assim que fluiu. Foi assim que... Que chegou no resultado final da CREC. E satisfeito. Então... É isso. É... Obrigado você. Que ouvi. Minha música. Música do Almanac. E mano... Tamo junto. Obrigado. Rapaziada. É... Só pra concluir o vídeo aí também. Se você ficou com alguma dúvida durante o processo. Deixa aí nos comentários. Pra gente saber. A gente vai tentar fazer de várias músicas. Essas masterclasses. E... Vamos tá melhorando o conteúdo sempre pra vocês. Exatamente. Aí tipo, entendendo as dúvidas de vocês. Onde vocês não tão entendendo tanta coisa. A gente tenta ser mais claro. Deixe seus comentários aí. Das dúvidas. O que é que gostaram na masterclass. O que vocês acharam interessante que a gente mostrou. O que vocês sentiram falta de... Da gente mostrar. E... Da gente no caso do Dave. Que esse hoje foi... Vocês ficam falando que o Dave não fala. Hoje foi só o Dave falando. E deixa seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal. E é nóis. Valeu tropa. Tamo junto. E Арquidão. Tchau. Tchau.